Música Brota na favela de segunda, sexta-feira Vários moleque tá na sessão Tocando as fogueteiras Tô no baile sem cap Sem plaque de naveira Tô no jet de copão Na mão na garupa Princesa Piu e meu foguetão E a minha louca Na garupa do meu foguetão E a minha louca Na garupa Piu e meu foguetão E a minha louca Na garupa do meu foguetão E a minha louca Na garupa Depois do progresso Brota o mais interesseira Ela caiu de boca na xjf Que a roneteira Chamo no problema e pensou que era brincadeira Mas se demora Mas se demora a fiel descola Te quebra na madeira Piu e meu foguetão E a minha louca Na garupa Do meu foguetão E a minha louca Na garupa Piu e meu foguetão E a minha louca Na garupa Piu e meu foguetão Piu e meu foguetão E a minha louca Na garupa Piu e meu foguetão E a minha louca Na garupa Na garupa Do meu foguetão E a minha louca Na garupa E a minha louca 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 Obrigado.